Aquele velho conselho de mãe, qual foi o conselho que tu me deu? Leva um casaco, senão pega friagem na bobagem. Qual é a mãe que não dá esse conselho pro filho? Mas é, né? Aí, ó, de manga curta, um frio de 15 graus... Já tô com a gangue reunida! Oiê! Tô com a Zacesso, com a fotógrafa Fabi, e estamos indo pra Blumenau. Eu ia falar Blumenau, porque eu falo Blumenau. É Blumenau, que amanhã nós vamos trabalhar lá, vamos fazer umas fotos, e hoje vai ter pizza com a casa amiga. Eu já combinei com as minhas amigas, que foram minhas amigas de infância, adolescência, umas ex-ginastas, enfim. E vou me encontrar com elas pra gente comer pizza, pizza integral. Blumenau, cheguei! E aí! Ai, como eu gosto! Oi, amigas! Minhas amigas da ginastiquinha, amiga da época de solteira, também temos, mas agora ela não tá mais solteira. Acabei de ser triste. Três meses longe, sem ver, as amigas casam. E o que a gente vai comer? O que a gente vai comer? Pizza, meu amor! Vamos comer pizza nesse domingo, porque elas merecem. Adoro! Né? Foi escolha da Larissa. Ai, não fui! Não fui! Tchau! 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 lindo que o outro. A gente veio no museu aqui de Blumenau que mostra os móveis e algumas coisas do doutor Blumenau, que foi fundador de Blumenau. Mostra essa cama antiga, Tamara. Show, né? Acho muito legal.